A CIDADE NO BRASIL Ah, como é bom lembrar Da nossa infância, como é bom lembrar 1980 e tal Jogando bolita, correndo no quintal Era joelho rasgado, roupa suja Mais um dia de euforia e infância feliz Ah, como é bom lembrar Da nossa infância, como é bom lembrar Ah, como é bom lembrar Da nossa infância, como é bom lembrar 1990 e tal Muito jogo de bola, pouco digital Galera assistia a caverna do dragão E não perdia o Jasper e os heróis do Japão Ah, como é bom lembrar Da nossa infância, como é bom lembrar Ah, como é bom lembrar Da nossa infância, como é bom lembrar Ah, como é bom lembrar Ah, como é bom lembrar Ah, como é bom lembrar Da nossa infância, como é bom lembrar Ah, como é bom lembrar